O que é a Polícia Civil? O que é a Polícia Civil? Deixa só ele terminar aqui, gente. Enquanto isso, a gente quer agradecer você que sempre acompanha o nosso trabalho. Obrigado pela sua participação. A gente lembra você, dá para mostrar bem ali, Ronaldo, bem ali em cima, olha só, um prejuízo de mais de 478,2 milhões ao crime. É, meu amigo, mais de 478,2 milhões. Mas, com certeza, é um prejuízo muito grande para as organizações criminosas que atuam aqui na cidade de Manaus. Quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Obrigado pela sua participação. Enquanto isso, muitos delegados, inclusive as pessoas aqui das Forças de Segurança, aqui no estado do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pela sua participação. Você vai acompanhando aqui muitas viaturas, né? Já dentro aqui desse caminhão existe exatamente a droga, né? Como vocês podem acompanhar nas imagens. Quero agradecer a sua participação. Está aí você vai acompanhando. Muita droga. Tudo isso vai ser queimado daqui a pouco. Agora, o odor, meu amigo, o odor é muito forte, né? Como vocês vão acompanhando nas imagens. Eu quero agradecer. Alessandro Albino, a gente está ao vivo nesse momento aqui pelo portal ITVC M7 Brasil. Eu diria que é um crime grande para a organização criminosa aqui do Amazonas, né? Um prejuízo. Um prejuízo bem grande. O objetivo nosso é de intensificar as nossas investigações nesse combate ao crime financeiro que envolve toda a organização criminosa, porque a gente entende que atacando o bolso, dando prejuízo financeiro para as organizações criminosas, menos droga circulará. E assim a gente conseguirá reduzir todos os crimes. A gente sabe que vários crimes circundam o tráfico de drogas, homicídios, roubos. Então, a gente espera que com isso a gente consiga diminuir também as outras taxas dos outros crimes. Agora, é bom que se diga o seguinte, que nunca foi visto dentro da SSP, Secretaria de Segurança Pública, um prejuízo tão grande assim, né? Sim, e aí a gente tem que parabenizar o Secretário de Segurança, agradecer ao Governador do Estado pelos investimentos, porque são graças aos investimentos que a gente consegue alcançar esses resultados e dar esse prejuízo às organizações criminosas. Muito obrigado. A gente conversou aqui, gente, com o Alessandro Albino e a gente vai mostrando para vocês imagens ao vivo. Aí você vai acompanhando o Alessandro Albino, o Tiago Balbi, Secretário de Segurança do Estado do Amazonas, que é o Vinícius de Almeida, ali também, por ali já está o Dr. Guilherme Torres, também o Demetrius Queiroz, o delegado ali do interior, que é o Dr. Paulo Maviniê, como vocês podem acompanhar nas imagens. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Então, curta, comente e compartilhe o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Gente, bem como o Alessandro Albino falou ainda há pouco com a nossa equipe de reportagem, disse que, de fato, é um grande prejuízo para o crime organizado aqui na cidade de Manaus. Vem aqui comigo, Naldo, por favor, porque eu quero conversar aqui com o delegado Guilherme Torres. A gente vai conversar aqui com o Dr. Guilherme Torres. A gente vai, nesse momento, falar aqui com o Dr. Guilherme Torres, vai falar aqui com a gente agora. Doutor, é muito bonito ver a Polícia Civil, Polícia Militar em parceria, em conjunto, tirando de circulação drogas, que são pessoas, são crianças, são jovens, que não vão entrar mais no mundo da droga, né? Já tem um tempo que temos feito esse trabalho de maneira conjunta, integrada, cada um fazendo a sua função, a Polícia Civil na parte investigativa e a Polícia Militar na parte preventiva, apoiando as ações da Polícia Civil. Então, o resultado é esse, né? São muitas drogas, toneladas de drogas, sendo retiradas de circulação, prejuízo enorme para o crime organizado. Isso é fruto dessa união entre as duas forças de segurança. Nesses caminhões baú aqui, delegado, mais ou menos, tem quanto aqui em dinheiro, assim, vamos dizer? Mais de 400 milhões em dinheiro. Ou seja, é uma droga que vai tirar de circulação aí do meio aí da sociedade, né? Exatamente. Então, um prejuízo muito grande para o crime organizado, para o tráfico, porque a gente sabe que a gente está numa região de rota do tráfico, onde o tempo todo o entorpecente tem passado aqui, mas foi preciso reorganizarmos de maneira conjunta, integrada, as forças de segurança para que a gente pudesse dar essa resposta à sociedade. O delegado, em nome da sociedade amazonense, das pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo portal ITV CMC de Brasil, parabéns pela atitude, também pela ação da SSP. Obrigado, agradeço. Isso aí é um trabalho que tem sido feito, que é para a população, é uma resposta que a gente tem dado e tem sido positiva, graças a Deus tem sido positiva. Temos conseguido tirar não só droga, mas também e principalmente armamentos e aí conseguimos diminuir os índices de homicídios na capital. Obrigado, doutor. A gente conversou aqui com o Guilherme Torres, doutor delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pela sua participação. Vem aqui comigo, Naldo, por favor, porque a gente vai conversar com o secretário de Segurança. Está ao vivo aqui, secretário. Secretário, um trabalho bonito de se ver da SSP no seu comando. Uma ação conjunta, Polícia Militar e Polícia Civil. De fato, são crianças, são jovens que não vão mais entrar no mundo do crime. Acho que o trabalho bonito é da Polícia Militar e da Polícia Civil. A gente é muito mais coordenador e eu parabenizo as instituições pelo dia a dia. Não é fácil levantar todo dia e ir para a rua colocando sua vida em risco para trazer segurança para todos nós. Aqui vimos apresentar 14 toneladas de drogas que foram apreendidas desde setembro até agora. Já passaram por perícia, já passaram por todo o processo e a justiça liberou para incineração. É a maior incineração da história do Amazonas. E isso daí tem dois fatores muito importantes. Primeiro, que a gente quebra a organização, uma vez que são quase meio bilhão de reais que deixam de entrar no caixa da organização criminosa. O segundo é que a gente deixa de... Essa droga chega ali para ser consumida por crianças, por jovens. E aqui eu quero pedir a colaboração das famílias. Tomem conta dos seus jovens. Porque da feita que ele entra para o mundo da droga, é muito difícil retirá-lo de lá de dentro. E o consumo dessa droga aqui é porque lá no passado, em algum momento, as famílias falharam em proteger os seus jovens. Então, vamos continuar vigilantes dentro de casa, prestando atenção, orientando. E do nosso lado aqui, trabalhando muito, muito empenhados para tirar toda essa droga de circulação e levar mais tranquilidade para o povo do Amazonas. O secretário nunca foi visto na história, eu falo na história, tanta apreensão de drogas e também de armamento, né? Exatamente. A gente tem aprendido muito, mas isso também é um alerta para todos nós. Nós temos um problema muito grave, que aí é uma questão do governo federal, que tem que nos ajudar com as fronteiras do Amazonas. Nós temos uma fronteira gigantesca. Só para você que está nos acompanhando agora, a fronteira do Amazonas é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Só que lá é em terra. Aqui nós temos muitos rios. Então, nós sozinhos do sistema de segurança é impossível contermos toda essa chegada de drogas que está passando pelo Amazonas. Temos feito um trabalho hercúleo, um trabalho de um fruto muito da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas precisamos também que o governo federal, através das suas forças de segurança, aumente a atuação nas fronteiras. A Polícia Federal tem feito um trabalho gigantesco. O efetivo deles é um efetivo que realmente precisa de uma atenção. E o que a gente está falando aqui é justamente para mostrar que, integrados, a gente consegue um resultado bom. A gente tem trabalhado muito com a Polícia Federal, mas aqui eu peço a compreensão para que aumente o efetivo da Polícia Federal, para que eles possam nos ajudar ainda mais. Quero parabenizar a todos pelo belíssimo trabalho. Para a gente finalizar, secretário, a gente sabe que, por mais que existe o esforço dos policiais civis, militares, mas a polícia não adivinha, não tem uma bola de cristal. Como é que a população pode denunciar, secretário? Agradeço imensamente a bela pergunta. Eu gostaria de concitá-los a nos ajudarem. Liguem para o 181, é um número extremamente seguro, não tem vazamento. Ligem para lá, façam a sua denúncia, que todas as denúncias que chegam no 181 são devidamente apuradas e muito do que vocês estão vendo aqui faz parte do trabalho que se iniciou lá no 181. Então, muito obrigado pela manhã. Um bom dia a todos nós, amazonenses, que possamos produzir muito. E do nosso lado, contem com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que a gente vai continuar trabalhando muito intensamente para levar mais segurança para vocês. Obrigado. A gente conversou com o secretário de segurança aqui. Gente, vem aqui comigo, Naldo, por favor, porque eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a você que sempre acompanha o nosso trabalho. Vem aqui que eu quero conversar agora com o delegado, doutor. A gente ia conversar com o doutor Paulo? Aqui do meu lado está ele, Demetro Queiroz. Policial bom, rapaz. Isso aqui é bom. Além de ser um bom... Aquele que toca guitarra também tira muita gente de circulação, pessoas que fazem coisas erradas. Doutor, nunca visto na história do Amazonas tanta droga apreendida, né? Sim, um trabalho conjunto aqui, parabenizar o secretário de segurança, os investimentos do governo do Amazonas, na pessoa do nosso governador, Luiz Lima, trabalho conjunto da Polícia Civil e Militar, que tem tirado muita droga e muitos traficantes de circulação. Também armamento foi tirado de circulação, né, doutor? Muitos fuzis. Hoje é comum apreender fuzis em Manaus, fuzis em todas as operações. Falo isso que há 10 anos atrás era recorde apreender pistolas, revólveres, e hoje o comum é apreender fuzis. Olha, eu quero parabenizar mais uma vez e dizer que o doutor Demetro Queiroz, Guilherme Torres, meu amigo, isso aqui é uma dupla que toca o terror no mundo da criminalidade. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela imprensa fazer o trabalho e passar informação relevante à nossa população. Obrigado, doutor. Conversei aqui com o doutor Guilherme Queiroz, falando aqui com a nossa equipe de reportagem. Gente, você que acompanha o nosso trabalho, esses caminhões baús são um, dois, dois caminhões baús. Está, meu amigo, até, como diz o Caboclo, até o tucupi de droga, meu amigo, cocaína pura. Está aí o prejuízo de 478,2 milhões de reais ao crime organizado aqui na cidade de Manaus. Esse aqui foi uma ação conjunta entre polícia militar, polícia civil. Agora, representando aqui a polícia militar, Tiago Balbi, a gente está ao vivo nesse momento. Eu quero, nesse momento, parabenizar a polícia militar, que faz um trabalho excelente no seu comando, Tiago Balbi. Sabemos que o trabalho da polícia militar, às vezes, vai para o interior, fica nos igapós, sofrendo, pegando chuva, pegando sol quente. Mas tudo isso é o resultado disso aqui, né, Tiago Balbi? Bom dia. Bom dia. Sim, para nós é uma satisfação apresentar para a sociedade essas 14 toneladas que foram retiradas das ruas, dos rios, das nossas cidades do interior. É fruto do trabalho conjunto que a polícia militar e a polícia civil vêm desempenhando, tanto na capital como no interior do estado. Nós estamos trabalhando de maneira integrada, com ações de inteligência, com bastante informação, compartilhando informação, trocando informações, e vêm gerando esse resultado positivo, tanto para nós, da polícia militar, na apreensão de armas e drogas, que a gente enfraquece o crime organizado, enfraquece as facções criminosas, e tem dado esse resultado positivo também na redução de homicídios e de outros crimes violentos, tanto na capital quanto no interior. Ver essa droga aqui é saber que mãe de família, pai de família não vai chorar pela morte do seu filho, né? Com certeza. A gente retirando a droga das ruas, a gente diminui o narcotráfico, a gente enfraquece as facções criminosas, mas a gente traz um alento para as famílias que têm aqueles jovens, aquelas pessoas que, infelizmente, são vítimas do uso dos entorpecentes. Então, a gente pede também que a sociedade se mobilize, que apoie a polícia militar, que apoie a polícia civil. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em defesa do nosso povo, do povo do Amazonas, do nosso povo do interior e também do povo que mora em Manaus. Para a gente finalizar, Tiago Balbi, como é que a população pode participar, de repente, denunciando? Tem algum telefone? Nós temos o telefone do Disque Denúncia, que é o 181, e o 190, que é o nosso call center, que é conhecido no Brasil todo, que é como se chama a polícia militar. Em todos os dois números, você pode fazer qualquer tipo de denúncia, de crime, seja ele de narcotráfico, seja ele da presença de armas, seja de exploração infantil. Qualquer tipo de crime pode ser denunciado, tanto pelo 181, pelo 190, que as equipes de inteligência, tanto da polícia militar, como da polícia civil, como também da Secretaria de Segurança, vão tratar essa informação e, com certeza, a gente vai dar uma resposta a esse tipo de denúncia. Obrigado, viu? Muito obrigado. Com o Tiago Balbi, ele que é comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando na nossa transmissão, obrigado pela sua participação. Você que está acompanhando o nosso trabalho, falo para vocês que esses baús aqui, caminhões, baús, estão, meu amigo, com muita droga, como vocês vão acompanhando nas imagens. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando e o Naldo vai mostrar agora a quantidade de droga, como vocês vão vendo nas imagens. Falo para vocês que daqui a pouco vai ter, vão incinerar toda essa droga aqui, como vocês vão acompanhando nas imagens. Meu amigo, isso aqui, se você que está acompanhando a nossa transmissão, acha pouco, meu amigo, é milhões que foram exatamente tiradas de circulação. É milhões que o crime organizado teve de prejuízo. As forças de segurança do Amazonas irão realizar maior incineração de drogas do Estado. Ao todo serão destruídos 14 toneladas de entorpecentes entre maconha, tipo skank e cocaína. Está aí, gente. Você acompanha nesse momento o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ali olhando a droga, como você vai acompanhando nas imagens. Muito obrigado, você que sempre acompanha o nosso trabalho. Viu, gente? É um prazer ter vocês na nossa companhia. A gente quer agradecer você que sempre acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai mostrando para vocês toda essa droga aqui, como vocês podem acompanhar. A gente quer agradecer você que sempre acompanha o nosso trabalho. Lembrando que uma matéria completa já está no nosso site, cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus, capital do Amazonas. Um prejuízo grande que as organizações criminosas acabaram tendo nos últimos tempos aqui no Estado do Amazonas. Como vocês estão acompanhando aqui, olha só, 478,2 milhões de reais ao crime organizado. A população com certeza agradece. Mas tudo isso aqui foi uma parceria entre polícia civil, polícia militar, as forças de segurança no geral, que tirar de circulação essa quantidade de entorpecentes. O nosso plantão começa dessa forma, falando para vocês dessa grande quantidade de entorpecentes que vai ser incinerada daqui a pouco. Um grande abraço, cuide-se bem. As imagens foram dele, Reinaldo Maquiné. A reportagem foi de Danivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.